E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer um vídeo de Axie Infinity Eu sei que o canal aí é de Fortnite, moçada, mas pra quem gosta aí, tem muita gente jogando esse jogo aqui Esse jogo é um jogo da Blockstand aí, pra você ganhar um dinheiro, essa aí você tem que fazer um investimento pra jogar aí Muita gente vai ficar perdida aí pro meu canal é de Fortnite, mas eu vim trazer esse vídeo pra quem tá começando Faz 3 dias que eu comecei a jogar e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ganhar experiência e SLP Aqui no Modo Aventura, eu vou dar uma dica de como você fazer mais rápido Você que joga aí, você sabe que você pode ganhar 100 SLP, que é a moeda do jogo aí que você pode trocar depois dela Vender alguma exchange sua aí, pra você tirar um dinheirinho extra, pra quem investiu aqui O que principal é ganhar o SLP, eu tô com 156 aí, esse dia tava meio estável aí, tava caindo muito e agora começou a dar pra jogar, tá? Primeiramente eu vou entrar aqui no site do Axie Infinity Brasil pra mostrar pra vocês a tabela do SLP E também da experiência que você ganha aqui no Modo Aventura Aqui no site do Axie Infinity Brasil, pra mostrar pra vocês como funciona aí o PVE aí, o Modo de Aventura do Axie Infinity Vou falar pra vocês aí como você vai ganhar SLP em cada nível aí, você vai ganhar SLP Vou falar pra vocês quanto você vai ganhar por nível, se você estiver começando agora Você sabe aí que tem o Modo Aventura pra você fazer e ganhar SLP Você ganha 100 por dia, 100 é SLP, você completando o Modo Aventura e eu vou começar pra você Quer dizer, eu vou comentar com vocês aqui como funciona ele aqui Pra o CLP aqui, que é a moeda aí do jogo aí que você ganha Do primeiro nível até o 4, você vai ganhar só 1 por vitória Do nível 5 ao 9, você ganha 2 por vitória Pra você que tá começando aí, se você não chegar no nível 8 ou 9 Pra tentar a décima aqui, que você já ganha 4 Você vai jogando no 5, que é o 5 que é o mais fácil É o nível mais fácil pra você ganhar 2 SLP por dia Então você vai ganhar rápido aí Você vai poder jogar, quer dizer, você vai ter que jogar 50 partidas Vencer aí pra você ganhar aí a diária aí do Modo Aventura Aí assim que você estiver do nível 8 ao 9 ao 10 Que você fica um pouco mais forte aí Você ganha mais poder de ataque, mais força de vida Você tenta passar o nível 10, tá? Aí o nível 10 já vai dar 4 SLP por vitória Do nível 15 ao 16, você ganha 6 SLP por vitória Do nível 17 ao 20, aleatório, entre 6 e 10 Então não vai ser fixo, vai ser aleatório Você pode ganhar 6 ou pode ganhar 10 por vitória E do nível 21 ao 36, você ganha de 10 a 20 por vitória também aleatório Então, você quer ganhar aí SLP mais rápido aí Você quer tentar fazer o Modo Aventura mais rápido Então você faz dessa maneira Se você estiver começando, tenta chegar até a 5 Assim que é mais fácil do nível aí que você ganha 2 SLP Então você completando 50, você ganha Se você não chegar até o nível 5, você vai ter que jogar 100 partidas Pra você poder completar aí a diária do SLP aí Então é muito Então pra você aí que tá começando Tenta chegar até o nível 5 aí Aqui o nível 5, você vai ganhar aí por vitória Eu cheguei até o nível 9, tá? É, se não tô enganado aí No segundo dia, então é bem fácil você chegar até o nível 9 O 10, você já tem um pouquinho de dificuldade Aí você vai ter que ganhar experiência e subir o seu nível aí dos seus axe Pra você poder ganhar aí na 10 Aí na 10, assim que você ganhar 10, você tiver com nível bom Você já começa a jogar só ela Você faz aí uma hora, acho que nem uma hora por dia Você já vai ganhar o 100 diário Eu também vou falar pra vocês as experiências por nível, tá? Aqui ó, tá a experiência que você ganha Você sabe que você ganha SLP e também ganha experiência por cada nível que você passa Aí se você tiver energia, tá? Com você tiver energia, você vai ganhar Aí além do SLP, você vai ganhar experiência Se você não tiver energia, você pode completar aí os 100 SLP por dia Você jogando aí, tendo vitória, você vai ganhar o SLP Mas pra você catar experiência, você vai ter que ter energia Então o nível 1, você ganha 51 de experiência Nível 2, 59 Nível 3 aí, você vai ganhar 111 de experiência Eu vou deixar essa tabela aqui de nível também do SLP aqui Essa parte na descrição desse vídeo, tá? Pra você que quiser ver aí Quando você estiver jogando, quiser dar uma olhada É só você entrar no vídeo aí que vai estar na descrição aí Aí o nível 4 aqui, 118 Aí vai subindo aí, vai até Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o último nível, você ganha 820 Essa experiência, moçada Além do seu Axe ficar mais forte de ataque e defesa Ele tem mais vida pra você poder fazer aí Os níveis aí do modo aventura Então vocês viram aí a experiência que você pode ganhar pelos níveis E também os SLP Então agora eu vou entrar aqui no modo aventura Pra mostrar pra vocês como funciona aí É bem simples, tá? Então como eu falei lá Você vai jogar aqui até o nível 5 Todo mundo começa no nível 1 Eu tô no nível 8, tá? Até o nível 5 aqui Essas 4 primeiras Você vai ganhar 1 SLP por partido Você pode ganhar até 100 SLP Aí jogando aí por dia, tá? E se você quer ganhar experiência Você joga aí até acabar a sua energia Se você tem 3 Axes aí na sua conta Você recebe 20 de energia por dia Aí cada... Acho que é 6 horas Vem 5 aí de energia Então você tem 20 por dia Pra você poder pegar Então você só pega a experiência Que eu mostrei na tabela pra você Só se você tiver energia, tá? Pra você pegar o SLP Não tem importância Então se você pode estar sem energia É só você jogar aqui as partidas E completar o 100 Que você já pega o limite do dia E se eu falar alguma coisa de errado Me desculpa, tá? Esse é o primeiro vídeo do Axe Infinity Faz 3 dias que eu tô jogando Eu só vim trazer pra vocês O que eu aprendi nesses 3 dias aí Eu acho que muita gente tem dificuldade aí no começo Então eu resolvi trazer esse vídeo Então a dica que eu dei pra vocês Tenta farmar até o nível 5 aqui Que é que você já ganha 2 SLP aqui Então você pode jogar 50 partidas Você vai fazer isso aí mais rápido Se você for jogar 100 aqui Vai demorar bastante Você vai ficar aqui mais de 2, 3 horas Pra você conseguir o 100 por dia Você fazendo aqui no nível 5 Você vai ir numa hora, uma hora e meia E você consegue pegar o 100 Eu tô no nível 8 aqui Pra você passar os níveis aqui Eu aconselho vocês a catar bastante experiência Eu tô aqui no nível 8 Eu tava no nível 7 Eu tentei aqui duas vezes Não dei conta Se você não dá conta Foi eliminado aí no nível que você tá Você perde experiência Então não arrisca Sempre que você for ganhar SLP Vai numa fase que você consegue Ganhar bem fácil Eu vou jogar aqui uma fase pra você Eu vou jogar 5 aí Vou mostrar pra vocês como funciona É bem simples Eu nem sei muito as cartas Me desculpa se eu fazia alguma coisa de errado Mas eu vou mostrar pra vocês Que aqui é bem rápido Você conseguir aqui Sempre nessa fase aqui Eu já começo atacando Com tudo que eu tenho aqui Pra já poder fazer a eliminação rápida E ganhar o SLP mais rápido Então vamos ver aqui Se eu já consigo aí Meus axe é muito fraco Essa daqui É o mais forte dele Tem um ataque bom Mas esses dois aqui Pelo amor de Deus Eu só peguei eles mesmo Pra poder aí Começar aí o jogo Eu vou tentar Trocar eles mais pra frente Olha aí Já tô quase morrendo Então esse jogo Basicamente é Composto por cartas Cada axe tem 4 cartas E ela tem aí Tanto defesa como ataque Cada uma faz uma forma diferente De ataque Tem umas que você consegue aí Roubar energia Essas coisas assim Pelo que eu tô ouvindo Esses 3 dias Eu não tenho nenhuma De roubar energia Tem essa daqui de cura Então se eu não falar as cartas aqui É porque ainda eu não sei Então eu não quero pronunciar errado E falar alguma coisa errada pra vocês Então vamos atacar aqui Vamos ver se a gente consegue Já eliminar aqui Ah, o cara podia atacar aqui embaixo Vamos ver se vai atacar Matamos o Demo Crítico Já matamos ele aí Provavelmente esse daqui Vai morrer agora Ainda não morreu Então eu vou pôr esse daqui Já vou atacar Como que eu tenho aqui Pra ver se eu passo mais rápido Essa partida aí Então vamos lá 123 Aí ainda não matei o cara aqui Ah, eu acho que eu mato agora Não, ixi O cara tá... Dá um barulho aí Moçada, acho que ele parou Um carro aqui perto de casa Aqui, você desculpa aí o barulho aí Vamos ver se o cara matou eu aí Então eu já morri aqui Não tem importância Que se você morrer aqui O primeiro Você não pode perder o segundo aqui Porque então Você não vai dar conta de passar Da próxima fase Então eu vou tentar atacar aqui E vou atacar aqui Esse vai eliminar esse E esse vai dar o ataque Se eu pôr duas cartas aqui Eu vou perder uma carta Então vamos jogar dessa forma Ixi, tá com 60 de escudo Não matar o boca feio aqui Pelo amor de Deus Então vamos aí Esse aqui joga primeiro Que é esse daqui Toda vez que tá aqui Em cima Você vê quem joga primeiro E as cartas tão aqui Esse um aqui É esse daqui O dois é esse Então você vê aqui Quem joga primeiro Como esse daqui joga primeiro Eu sei que esse ataque Já vai eliminar isso aqui Eu só ponho uma carta Pra guardar as outras cartas Pro próximo nível Aí já matou aqui Aí vem pra cá Aqui já começou Então é dois níveis Pra você conseguir dois SLP Então faz aí no nível 5 Que é mais fácil Então aqui eu já vou com tudo Já Primeiro eu vou postar Essas duas aqui Que já vai dar pra eliminar Vamos ver se ele pôr escudo Então eu vou pôr mais uma Aqui pra eliminar Esse primeiro aqui Ah não Só duas aqui já dava Pus mais Perdi uma carta Porque toda vez Você vai ter essa energia Aqui embaixo Pode ver que tem 3 de 10 Eu só posso pôr 3 cartas Agora aumentou Foi pra 6 Então posso pôr 6 Então Já vou pôr isso aqui Pra dar escudo E já vamos ver Se nós eliminamos Esse Esse bichinho aqui O primeiro aqui Como chama aqui Parece um vaso O cara foi no de trás Ixi Não sei se vai dar Pra eliminar ele aqui não Parece não Não vai dar ainda não Faltou bem pouco Então escreva um comentário Se você joga Se você tá vendo aí Se você não joga E tá vendo a primeira vez Desculpa se eu tô explicando Um pouquinho rápido aí Mas é É um jogo de cartas aí Pra você conseguir fazer Eliminações Conseguir aí O melhor do jogo É tipo um pokémon aí Que tem as cartas aqui E você tem o poder Eu vou aprender mais E vou tentar trazer Um vídeo mais específico Pra vocês Sobre o jogo Eu só vim trazer daqui Pra explicar Do modo aventura Que é o modo mais fácil Que eu comecei a jogar Todo mundo começa a jogar Nesse Pra farmar O SLP aí Que é a moeda do jogo Que você troca por dinheiro Acabei de ganhar vitória aí Como eu tô com energia Eu vou ganhar SLP E também eu vou ganhar Experiência Olha lá Mais 141 de experiência E mais 2 de SLP Então você que tá começando Vem no nível 5 aqui Que você vai ganhar Bastante experiência Tá Então o nível 5 É bem fácil De você completar ele aí Então eu vou voltar aqui Pra vocês Vou mostrar que já Completamos aqui na quest Já foi pra 2 Então você ganhando aí O nível Você já completa Essa quest diária aqui Pra você tentar ganhar Mais 50 aí SLP por dia Deixa eu voltar aqui Então isso aí foi o vídeo Eu vim explicar pra vocês Como funciona aí O SLP Que é a moeda do jogo Que você pode depois Resgatar ela E clamar ela Pra você poder Catar uma recompensa Também falei da experiência Que você ganha No modo aventura Tem como você jogar PVP Que é Play versus play Você jogar contra Outros jogadores Aqui no modo arena Tá Então mas para você jogar Aqui eu falo pra você Gasta toda a energia Aqui no modo aventura Você tem 20 por dia Gasta ali pra você Ganhar a experiência No modo aventura E também ganhar mais força Pra você completar Aí a tarefa Pra você depois pegar aí O 100 SLP Mais hábito No modo aventura E depois que você completar Pra você catar a quest Aqui ó Deixa eu ver se vai abrir Pra mim Pra você catar aqui ó Ganhar 5 vitórias Na arena Depois você vem aqui E tenta ganhar 5 vitórias Pra você catar mais 50 SLP aí Com mais 100 do modo aventura Você ganha 150 por dia Se você quer aprender Mais um pouquinho aí De Axi em 30 Tem o Gerson Garcia aí Que eu vi no canal dele Ele faz live Sobre Axi em 30 Ele sabe um pouquinho Sobre aí as cartas Ele fala aí Nas lives dele Vai explicando certinho É bom pra você aprender Eu vou deixar o canal dele Aí na descrição desse vídeo Você entra lá Dá uma olhada lá Nas lives dele Se você achar lá Fala que você veio Pelo Coyote Aí dá uma força pra ele Ele faz mais de um mês Que ele tá jogando Ele já sabe bastante coisa Então é bom você sempre ver vídeo Aí se você tiver interesse Em começar a jogar Axi em Fint Beleza? Então isso aí foi mais um vídeo Tomara que tenha ajudado a você Se ajudou Se inscreva aí no canal E se você quiser que eu traga Mais vídeos sobre Axi em Fint Se inscreva aí no comentário Que eu vou ler todos os comentários E vou dar coraçãozinho Beleza? E um forte abraço E fica com Deus E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço Obrigado.